A Associação de Mulheres contra a Violência e a responsável pelo seu próprio futuro. A somar a ajuda técnica, a partilha de experiências entre quem vai vencendo grandes batalhas, é mais um passo na resolução de problemas e na reconstrução das redes sociais perdidas. Aqui, as mulheres reerguem-se, protegem-se a si e aos seus e trabalham pela paz que merecem.